Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo com o nosso canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina, indo pra igreja, passando o dia na casa da minha mãe, tá certo? Então, desde já, eu peço que vocês deixem um like, comentem o que vocês acharam do vídeo, se inscrevam no canal, tá certo? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que o look das crianças pra ir pra igreja hoje. É assim que ele vai pra igreja, ó. Vira de costas, Elieza. Vamos mostrar pras meninas a bolsinha. Isso, agora de frente. Pronto. Tá um gatinho. Fala aí, meninas, o que vocês acharam do Eliezaf? Gente, esse aqui é o Ismael. Vamos ver o lookzinho dele. Bem básico mesmo. Agora o Isaac não quer aparecer não, gente. Não vou mostrar ele não, porque sabe como é pré-adolescente, né? Cheio de vergonha. Meninas, eu vou estar mostrando pra vocês o que eu vou estar levando pra igreja, tá certo? Eu vou levar essa sacola grande aqui, porque dentro dela eu levo a roupa dos meninos pra vestir de tarde, o meu carregador, um pacote de biscoito. E esse aqui é um depósito com macarrão pra ajudar lá na hora do almoço. Aqui também, nessa sacola aqui, eu levo o chinelo dos meninos. Tudo separadinho, entendeu? Tudo dentro de sacola, que é pra não ter contaminação de nada. E aqui eu vou levar essa bolsinha. Aqui tem a bíblia, o meu inário, a revista da lição e o meu véu que eu uso na igreja, tá certo? Então agora nós vamos estar saindo. O meu marido não vai com a gente, entendeu? Porque ele ainda não... Não, ainda não tá indo me acompanhando na igreja. Então vai só eu e os meninos e ele vai me deixar e depois vai me buscar. O meu marido não vai ficar. O meu marido não vai ficar. Diretamente. Que é a árvore da vida e a fruta do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida nós já sabemos. Ela é pra dar a vida, pra sustentar as ações. Mas diz a palavra aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela parecia boa para dar o quê? Entendimento, conhecimento e Eva desejou e comiu. Estamos aqui na igreja, terminou. Eu tô aqui com a Priscila e vai dizer um recadinho pra vocês. O que elas têm que fazer, Priscila? Deixa o like e fala pra elas. Isso mesmo, deixa o like. Eu vou gravar mais um pouco pra vocês durante o dia. Estamos indo pra casa, meu marido não deu tempo dele vir buscar. Então eu vou aproveitar e vou com o papai. Porque só ele tá com a mamãe no carro, aí dá pra mim ir com os meninos. Eu vou mostrar o caminho de volta pra casa pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, acabei de chegar na casa do meu pai, tô toda aqui descabelada. Nós vamos almoçar agora e eu vou mostrar pra vocês o que vai ser o almoço de hoje, tá certo? Cadê? Meninas, eu vou mostrar pra vocês o almoço que nós temos hoje, dia de sábado. Vai desculpando a zoada aí, porque é muita gente aqui em casa, viu? Aqui tem batata gratinada. Como eu tava dizendo pra vocês, aqui é batata gratinada. O arroz. Aqui tem um pouco de salada. O macarrão que eu fiz, que eu mostrei pra vocês antes de sair de casa, tá aqui. E esse aqui, gente, é especial. É a torta da cunhada, nós vamos provar pra dar nota, se ficou boa, entendeu? Tô o bife da minha mãe aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aquela mamãe pediu pra eu mostrar pra vocês. Depois eu mostro ela também pra vocês. Vê se ela vai querer aparecer. E agora eu vou botar o almoço das crianças. E vou mostrar o meu prato pra vocês também. Meninas, esse é o meu pratinho, que eu vou almoçar agora. Bom dia, meninas. Continuação do vídeo de ontem. Como vocês viram, ontem eu fui na casa da minha mãe, almocei por lá. Mas não gravei mais pra vocês, porque também eles não queriam aparecer. A gente tem que respeitar quem quer aparecer e quem não quer, né, gente? Então, eu vou fazer a continuação do vídeo hoje pra vocês. Eu vou tá saindo agora pra... Pra voltar no segundo turno, agora pra prefeito. E eu vou mostrar... Vou mostrar tudo pra vocês. Vou levar vocês comigo, tá certo? Só que antes eu tenho que arrumar as crianças Pra tá levando elas comigo. Vou tá dando café pra elas. Aí eu vou tá mostrando tudo pra vocês, tá certo? Então, vamos pra continuação do vídeo. Já me arrumei, ó. Acordei cedo, tomei banho. Já me arrumei. Vou só soltar o cabelo na hora. Que é pra adiantar o serviço, né? Porque como eu ainda vou arrumar os meninos, Aí demora um pouco. Eu tenho que me arrumar primeiro. Aí depois arrumar eles. Então, vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou. Dessa forma assim. Bem básica mesmo. Só pra voltar rapidinho aí. Conforme for o que eu for fazendo por lá. Aí eu vou mostrando pra vocês. Bom, meninas. Eu tô saindo agora pra minha votação. Chegando lá eu gravo pra vocês, tá certo? Se der pra mim gravar, eu gravo. Porque eles não tem nenhum problema, né? Mas aí eu tô saindo com os meninos, meu marido. Aí de lá eu gravo mais pra vocês. Eu tô saindo agora. Já terminei de votar, tá certo? Agora eu vou tá saindo agora com os meninos. Agora eu vou tá indo na feira comprando algumas coisinhas pra passar a semana, tá certo? Uns temperos, legumes, poucas coisas. Quando eu chegar lá em casa eu mostro pra vocês o que eu vou comprar aqui na feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, aqui estão as coisas que eu comprei na feira e eu vou tá mostrando pra vocês, certo? Aqui eu comprei a banda da melancia, aqui tem banana, tem um repolho inteiro, aqui tem uns legumes, tem pepino, cebola e tomate. Aqui tem cenoura, tem um chuchu e beterraba. Aqui também tem uns quiabo e machismo, mas o melhor que eu comprei tá aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ali pro lado pra mostrar melhor. Tendo, meninas, esse aqui é o melhor que eu comprei lá na feira. Bem baratinho, R$18,00. Foi um tripé pra tá me ajudando a gravar os vlogs. Vai melhorar a imagem pra não tremer muito, né? Porque teve umas meninas que estavam dizendo que a imagem tava tremendo, mas é por conta que eu não tenho tripé. Agora eu comprei esse pequenininho pra ajudar, né? Pra improvisar. Mas mais na frente eu vou comprar um maior. Pra melhorar mais a qualidade dos vídeos. Então, esse aqui foi R$18,00 esse tripézinho. Comprei pra tá ajudando, né? Eu acho que vai melhorar bastante. Então, agora eu vou cuidar no almoço. Ele já tá tarde, então eu vou fazer o almoço ali rapidinho na correria. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Meninas, acabei de fazer meu almoço e vou mostrar pra vocês. Um almoço simples, rápido e gostoso. Aqui tem a salada de maionese. Feijãozinho branco. Com arroz. Desse outro lado aqui tem o macarrão com ovo cozido. E ali tem calabresa. Tem o suco ali que eu ainda vou buscar. Agora nós vamos almoçar. E logo depois do almoço eu volto com vocês. Meninas, agora eu terminei de almoçar. E agora eu vou fazer o quê? A pia me espera. A pia tá lotada, cheia de louça. E eu vou lavar agora tudo, deixar tudo limpo. E vocês vão me acompanhar, tá certo? Então bora meninas, levanta desse sofá, venham me ajudar a lavar essas louças. Eu estou mega cansada. A amiga ajuda a outra, né não? Então bora lavar a louça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.